Elevação lateral e elevação frontal, diferentes variações para avançados. Nesse vídeo aqui eu vou discutir com vocês um importante estudo científico que foi publicado por Coratela e colaboradores, que é um grande pesquisador na área da eletroestimulação, que visou fazer uma análise eletromiográfica das variações da elevação lateral e elevação frontal em fisiculturistas competitivos. Então, esse estudo aqui nós podemos falar apenas de indivíduos extremamente avançados. Vamos acompanhar a historinha do artigo aí, os processos metodológicos e depois os resultados. Vamos lá, olha só. Atletas que participaram de competições regionais por um período mínimo de 5 anos foram incluídos nesse estudo aqui. Eles deviam ser clinicamente saudáveis, sem qualquer história relatada de lesão muscular nos membros superiores e também na região lombar, nenhuma doença neurológica ou cardiovascular nos últimos 12 meses. O que aconteceu de 12 meses para trás não tem como saber. Esses participantes eram competidores do Men's Classic, ou seja, uma categoria específica do fisiculturismo, que é abaixo de 80 quilos e também menor do que 1,70. O uso de drogas ou esteroides foi continuamente monitorado por uma autoridade sob seus regulamentos, embora não pudéssemos ter verificado isso. Ou seja, os autores deixaram claro aqui que apesar de ter toda a fiscalização do uso de drogas, esteroides e anabolizantes, eles não tiveram como acompanhar isso de fato. Nesse sentido, então, participaram do estudo 10 fisiculturistas competitivos do sexo masculino com idade média em torno de 30 anos de idade, massa corporal aproximadamente 78 quilos e estatura 1,68 e todos eles tinham pelo menos 10 anos de treinamento, isso claro, na média. Cada exercício foi realizado sentado com um peso que permitisse 8 repetições até a falha. Foi feito sentado justamente para evitar qualquer viés de balanço de corpo e tudo mais. Até porque a gente sabe que fazer em pé é bem diferente de fazer sentado. Daqui a pouco, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês quais foram as variações do movimento, beleza? Olha só, uma vez determinado o 8RM, os participantes realizaram 6 repetições para cada exercício para evitar os efeitos da fadiga, ou seja, 2 repetições em reserva. Então, todos os participantes tiveram o seu 8RM e a partir disso, então, os autores prescreveram os exercícios com 6 repetições. 2 repetições antes da falha para evitar os efeitos dessa falha, os efeitos da fadiga. Cada exercício foi realizado com 2 segundos para a ação concêntrica, 2 segundos para a ação excêntrica e meio segundo para a fase isométrica no início e no final de cada movimento. No total, então, temos aí 5 segundos de movimento, 2 segundos para subir, aí tinha uma paradinha bem sutil de meio segundo, 2 segundos para descer, mais uma paradinha sutil de meio segundo e o movimento continuava, então, tínhamos aí 5 segundos. Um metrônomo foi usado para acompanhar todas as repetições e uma câmera foi usada para fornecer feedback sobre cada técnica dos exercícios, para que, então, pudesse fazer ajustes e tudo mais, a fim de, claro, a coleta de dados ser o mais fidedigno possível. Um aquecimento com 10 rotações no sentido horário mais 10 rotações no sentido anti-horário precedeu a coleta de dados, que é o famoso pêndulo, então, fizeram isso antes de começar, de fato, a coleta de dados. E aqui tem um esqueminha de como foi a condução metodológica do trabalho, né, executaram aí a parte técnica, nas seções subsequentes, a determinação de 8RMs, na seção seguinte, o posicionamento dos eletrodos e na seção seguinte, a coleta de dados. E aqui estão os movimentos, né, as variações. Elevação lateral externa, ou seja, com a rotação externa do úmero, com o polegar para cima, a elevação lateral neutra, tradicional, a clássica, com a mão totalmente voltada para baixo, a elevação lateral interna, com a rotação do úmero, de forma interna, com o polegar para baixo, a elevação lateral com flexão de cotovelo a 90 graus, e a elevação frontal com a mão totalmente para baixo, ou seja, em pronação. E todos eles aqui tiveram uma pequena flexão do cotovelo para evitar a total extensão do mesmo. E agora vamos partir para os resultados, né, pessoal, aquilo que todo mundo gosta de ver, olha só. Aqui nós temos a porcentagem de estimulação no eixo vertical e no eixo horizontal nós temos as variações de movimento. E aqui nós temos o quê? A barra vertical na cor mais clara, a fase concêntrica, e a barra na cor mais escura, a fase excêntrica. A gente consegue ver o seguinte, que para a estimulação da parte anterior do deltoide, de porção anterior do deltoide, a elevação frontal foi mais efetiva do que todos os outros tipos de movimento. Em seguida, nós temos a elevação lateral de forma externa, ou seja, com a rotação externa do úmero, com o polegar para cima, sendo mais significativo do que os outros movimentos, perdendo apenas para a elevação frontal de fato. E em seguida, em terceiro lugar, nós temos a elevação lateral com o cotovelo fletido a 90 graus, ou seja, com o braço flexionado a 90 graus. Esses três foram os mais efetivos em termos de estimulação, que não significa força e não significa hipertrofia, mas é um dos caminhos para isso, para a porção anterior do deltoide. Já para a porção medial do deltoide, o que aconteceu aqui? A elevação de forma neutra, ou seja, a clássica, aquela com a mão para baixo, foi a que mais estimulou a porção medial do deltoide, seguido da elevação lateral interna e depois também da elevação lateral externa, isso, claro, na fase concêntrica do movimento. Mas olha que interessante, a elevação lateral interna, ou seja, com o polegar para baixo, teve uma estimulação bem parecida, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Muito interessante isso aqui. A gente pode observar que a elevação frontal ficou em último, então a elevação frontal não é o melhor exercício para a estimulação do deltoide medial. Já para a porção posterior, novamente nós temos aqui a elevação lateral de forma interna, ou seja, com o polegar para baixo, pelo menos na fase concêntrica, ganhando aqui de todos os outros movimentos. Seguido, em segundo lugar, pela elevação lateral normal, aquela clássica que a gente já conhece, com a mão para baixo, e depois com o braço flexionado em 90 graus. Ou seja, as elevações laterais são mais interessantes para a porção posterior do deltoide, enquanto que para o deltoide medial nós temos aí mais indicadas elevações laterais, e para a porção anterior do deltoide, a elevação frontal. É importante deixar claro aqui, antes de irmos para a conclusão, de que esse estudo aqui tem limitações, né pessoal? Não foi feito, por exemplo, análise de variações da elevação frontal, o que seria interessante, né, com a mão para dentro, com a mão para cima, ou por exemplo, ter feito aí com outros implementos, com barra, com polia e assim por diante. Talvez nós encontrássemos aí resultados diferentes. Por isso que nós não podemos simplesmente dizer que elevação frontal é melhor para isso, ou elevação lateral é melhor para aquilo. Nós precisamos analisar todo o contexto do artigo científico, sem contar que aqui a amostra foi feita com homens e também homens que eram fisiculturistas. Não sabemos para indivíduos iniciantes, intermediários, para mulheres, para idosos, enfim, para outras populações que não são a desse artigo científico aqui. Olha só, diferentes variações das elevações tiveram um recrutamento muscular único, quando realizados por fisiculturistas competitivos. Isso aqui, conclusão do artigo científico, eu apenas traduzi para vocês. É válido utilizar diversas variações das elevações e combinar com outros exercícios para o completo estímulo da região do ombro. Então, não ache simplesmente que as elevações vão dar conta de tudo. Nós temos aí outros bons exercícios também para a região do ombro, como por exemplo, os desenvolvimentos, seja com barra, seja com halteres ou até mesmo com algumas máquinas guiadas ou máquinas específicas para isso. O mais importante é a gente encontrar esse princípio da variabilidade dentro do programa de treinamento, promovendo aí uma maior estimulação e quem sabe essa estimulação seja um caminho para gerar força, hipertrofia, resistência, enfim, aquilo que o nosso aluno busca. Agora, se você realmente quer aprender sobre métodos de treinamento, você quer aprender sobre periodização na musculação, saber tudo sobre exercícios dentro do programa de treinamento de força, o que eu vou sugerir para você é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento já estamos com mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Todos os nossos cursos têm certificado e você não paga nada mais por isso, tá pessoal? É simplesmente o valor da mensalidade. Não tem período de carência, não tem taxa de cancelamento, não tem nada disso. Você entra na plataforma e pode utilizar à vontade e fazer todos os cursos que já superam aí mais de 150 horas e mais de 250 aulas que nós temos nesse momento. mpsize.com.br, o link está na descrição, clica no site, vai lá, acessa, vê um pouquinho do conteúdo que a gente tem lá e eu espero encontrar você dentro da comunidade para que você se torne realmente um diferenciado e uma diferenciada no mercado de trabalho. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!